Bem-vindos a uma jornada de conquistas e transformações. Nossa querida Mafra chega aos 106 anos, cada vez mais linda e pujante. Nos últimos anos, nossa cidade tem sido o palco de uma verdadeira revolução. Conseguimos enxugar a máquina pública e em 2021 obtivemos um superávit de 22 milhões de reais. O que antes eram sonhos distantes, hoje são realidades que enchem nosso coração de orgulho. O compromisso inabalável com o progresso tem moldado um novo amanhã para todos nós. São diversas transformações acontecendo em todas as áreas. Já são mais de 68 milhões de reais investidos pela Prefeitura em obras de desenvolvimento urbano. São praças, pontes, ampliações, subvenções, revitalizações, reformas, empedramentos, patrulhamento de estradas, maquinários, infraestrutura e muito asfalto. Só pra você ter uma noção, de 2010 a 2020, Mafra realizou 10 quilômetros de asfalto. Já de 2021 a 2023, serão 38 quilômetros de asfaltos novos e mais 6 quilômetros de recaps. Totalizando 44 quilômetros de asfaltos entregues à nossa população. E por entender as demandas do crescimento do nosso município, várias melhorias estão sendo feitas no trânsito para viabilizar o fluxo de veículos. Além disso, 23 milhões de reais estão sendo investidos pela Casam para a implantação da rede de esgotamento sanitário e novos reservatórios de água para a nossa população. Educação potente. O investimento em educação é uma constante no município de Mafra. Desde a decisão de um cardápio nutritivo e saboroso para a alimentação escolar das nossas crianças, até melhorias na infraestrutura das unidades escolares como construções, reformas, segurança e aplicação em equipamentos. De 2021 até junho de 2023, já foram investidos mais de 20 milhões de reais em melhorias para os nossos alunos em diversas áreas. Cada um dos mais de 6.500 alunos da rede municipal de ensino receberam kits de uniforme e material escolar. Tal medida visa ajudar no alívio da carga financeira sobre as famílias, promover a inclusão social e melhorar o desempenho escolar dos nossos estudantes. Durante esse período também foram adquiridos notebooks, data show e tela de projeção para todas as salas de aula do ensino básico do município. Playground novo em várias escolas Eletrodomésticos e utensílios novos para todas as escolas Playtables para ajudar na inclusão de crianças especiais Laboratório de Informática e Ciências Mobiliário, Jogos e Brinquedos Também foram realizadas reformas, adequações e construções em diversas escolas. E além disso, a capacitação dos nossos profissionais é uma prática constante, juntamente com a segurança que está sendo levada a sério. A Secretaria Municipal de Saúde desempenha um papel vital na promoção da saúde e no bem-estar da comunidade Mafrens. Em pouco mais de dois anos, Mafra apresentou resultados surpreendentes no que tange à qualidade da prestação dos seus serviços. Segundo o Ministério da Saúde, no último quadrimestre de 2022, Mafra ficou em primeiro lugar no ranking de qualidade da atenção primária entre as cidades de 50 a 100 mil habitantes de Santa Catarina. Aplicativo Saúde Digital Cidadão é premiado durante o 6º Congresso Catarinense de Cidades Digitais Inteligentes. Prevenção ao Câncer de Mama Aproximadamente 500 pacientes foram beneficiadas em uma grande ação de promoção à saúde da mulher. Cerca de 200 mil reais foram investidos para realizar diversos exames com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. Criança em Foco A Clínica Municipal Especializada em Desenvolvimento Infantil, CEMED, realiza desde novembro de 2022 o atendimento de crianças que apresentam diagnóstico de autismo, grau 1 e 2, e deficiência intelectual leve em comorbidades. Muito mais UPA Em 2022, houve a abertura de um credenciamento para médicos e demais profissionais para atuarem na unidade. Hospital São Vicente de Paulo Até dezembro de 2024, o município vai repassar ao hospital 16 milhões 620 mil reais para custeio de despesas de serviços médicos, bem como exames e terapias de apoio. E pensando em você, trabalhador mafrense, algumas ESFs passaram a ter horários de atendimento ampliados até as 20 horas, além das reformas e adequações em várias unidades. Cidade Empreendedora Em Mafra, uma metamorfose entrou em ação. Uma cidade outrora adormecida desperta agora para uma nova aurora do empreendedorismo. Um lugar onde os sonhos não só são acolhidos, mas também fomentados e realizados. Uma determinação coletiva para reescrever o destino da cidade. Nesse cenário, surge a Sala do Empreendedor. Um oásis de possibilidades onde micro e pequenos empreendedores podem solicitar serviços essenciais. Um local onde a burocracia cede espaço à eficiência, onde a visão é valorizada. Em fevereiro de 2022, Mafra brilhou no mapa de empresas do Ministério da Economia. A cidade foi coroada como a cidade mais ágil do país para abrir novas empresas. Esse feito hercúleo não apenas reflete eficiência, mas também a concretização de uma visão ousada. E pautado no empreendedorismo, Mafra desenvolve também o que é considerado um dos projetos mais importantes para a inovação do município. O ecossistema de inovação Mafrense. Um projeto que visa conectar a tríplice hélice, governo, iniciativa privada e educação. Turismo em Mafra transforma artes e ambientes rurais em possibilidades de empreender. Em parceria com o SEBRAE de Santa Catarina, realizou a profissionalização dos artesãos, desenvolvendo produtos com identidade local e capacitando as propriedades rurais para receberem turistas. A organização do produtor, sua capacitação e o seu crescimento como empresa rural, bem como a valorização da agricultura familiar, tem sido a tônica da administração municipal. Com um compromisso audacioso, estamos redefinindo o significado de cuidado e apoio aos pequenos agricultores. Desde programas educativos que compartilham práticas agrícolas, até subsídios que aliviam o peso financeiro, estamos tecendo uma rede de apoio sólida. Programa Porteira Dentro. Nos últimos dois anos, já foram entregues 902 cargas de pedra aos pequenos agricultores de Mafra. Assistência Social em Ação. Mais de 30 mil atendimentos anuais na proteção social básica. Apoio ao empreendedorismo social. Essa é uma forma de plantar sementes de autossuficiência e igualdade, incentivando uma abordagem mais sustentável para o bem-estar comunitário. Ações habitacionais avançam. Regularização, atualização e repactuação. Em Mafra, o esporte sempre brilha no pódio. Com o objetivo de promover inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser uma ótima forma de integração social, motivação e disciplina, o esporte tem trabalhado forte para movimentar a agenda do município. Nos últimos anos, uma série de eventos esportivos marcaram a cidade. Além de todas essas competições, o Departamento de Esportes mantém as escolinhas esportivas, as quais oferecem benefícios sociais e emocionais, ajudando as crianças e jovens a desenvolverem a autoconfiança, a liderança e o trabalho em equipe. E não podemos esquecer da cultura que voltou a empolgar. Os eventos culturais assumem um papel essencial na potencialização e progresso do município de Mafra, infundindo uma riqueza inigualável. Essas ocasiões não apenas proporcionam aos residentes vantagens substanciais, mas também conferem um impulso transformador ao próprio tecido municipal. Enquanto o mundo continua a girar e as cidades buscam incessantemente o progresso, uma luz brilha intensamente no coração do Planalto Norte catarinense. Essa luz é Mafra, a pérola que não apenas brilha, mas também ilumina o caminho para um futuro inspirador. Que esta pérola do Planalto Norte catarinense continue a ser polida pelo trabalho árduo e pelo compromisso inabalável de seus cidadãos. Avante Mafra! Seu resplendor é a prova viva de que quando a determinação se encontra com a visão, não há limite para o que pode ser alcançado. Você é mais do que uma cidade, é um exemplo a ser seguido, uma inspiração a ser compartilhada. E assim, com esperança no coração e olhos voltados para o futuro, Mafra nos lembra que o progresso é a verdadeira pérola a ser conquistada. Brilhando não apenas para si mesma, mas para todos que desejam sonhar, realizar e iluminar o mundo. Parabéns Mafra!